Nossa, que belo dia hoje em galera Pra destruir o mundo E aí galera Beleza que eu estou vendo o vídeo de hoje em mais um vídeo De jogo diferente não, isso é Minecraft Hoje de novo, não é Minecraft É Minecraft E hoje estamos aqui com um mapa chamado Dextrutive Worms Que chama minhocas destrutivas Ou minhocas largatas, é minhocas destrutivas E bom galera, vamos começar Esse jogo funciona da seguinte maneira Você é uma minhoca gigante Que sai comendo o mundo, tem vários jogos Estilo isso aqui, que é tipo test blue Só que isso aqui é no Minecraft e é de lado É de lado Você sai comendo as coisas pra ganhar pontos Ali tem os seus pontos Ali são pontos que vão acabando com o tempo Eu acho que se você ganhar a zero eu perco Então eu tenho que ficar me alimentando da galera Cadê a galera? Meu Deus Caraca, eu estava descendo um puffinho aqui Olha, tem até uma musiquinha Da hora no jogo Parece uma musiquinha não, mas o cara está preso Aqui embaixo, nossa, eu vou salvar Ele foi pra um lugar melhor agora Uh, galera Tinha três caras sozinhos Três caras sozinhos debaixo da terra Opa, travou O que é isso? O que é isso? Por que travou? O que é isso? Ah, eu já buguei o jogo 10 segundos do jogo eu já buguei ele Oi jogo Eu buguei você Eu buguei o jogo Como o mapa ele está meio que na beta Tem esses bugs, entendeu galera? Tem esses bugs Por exemplo, deixa eu abrir o mapa Deixa eu fechar e botar no É, ele tem esses bugs ainda O mapa está meio beta ainda Pelo jeito está meio beta mesmo Ó Voltou É, esses mapas de Minecraft São bem confusos mesmo Para mim tinha travado Eu tinha dado até um corte Para ver o que aconteceu Mas é só reabrir o mapa Reabrir o mapa Não, não reabrir tudo É só, tipo Voltar para o login E depois voltar para cá Nossa, quanto animal tem aqui Oi animais Tudo bem com vocês? Ai, bugou de novo Esse mapa está dando muito bug Eu não sei É porque deve estar em um beta Bem beta mesmo, sabe? Os caras pegam assim Nossa, oi beta E o Minecraft está na versão 1.1 É 10.1, né? Olha o nível já do Minecraft está Nossa senhora Ok, essa caixa d'água Que não tem nada aqui em cima Nessa caixa d'água Não tem nada Tem água dentro, né? Deixa eu ver se tem alguém para cá Cadê o pessoal daqui? Não tem ninguém aqui? Sério isso? Eu vim para cá para nada Opa, tem um Opa! Tem um village E a esposa dele, ó E o village O village e a village, né? Aqui Eu não tenho mira boa nesse jogo Pelo amor de Deus Pera aí, agora eu vou pegar Peguei Agora só falta a village aqui embaixo Olá, village Ela é a village Oh, esqueleto Boa, pegamos o esqueleto Opa, não trave o jogo Não trave O jogo deu uma Perspectiva de trava Opa, o jogo trava Agora o jogo trava Opa, voltou, voltou Ah, porque ele estava botando a música Agora que a música voltou Boa, minhocona Tem alguém Ah, o esqueleto está aqui embaixo Colocou Oi, esqueleto Eita Buguei o ar Esqueleto Oi, esqueleto Tem uns droppers aqui Que são aqueles droppers Que ativam a armadilha Tchau, esqueleto Vamos ver Cadê a galera aqui embaixo? Tem mais alguma dungeon aqui por baixo? Não, acho que não Então vamos por cima Porque por cima tem gente Por cima tem coisa É, mas cadê a gente e a coisa? Opa, olha o village no trator Os vídeos no trator Olha que evolução Se você é Minecraft Os vídeos estão no Nas ADNPC Se você é Minecraft na 1.10. não sei o que Eles estão no trator Esse é um jogo evoluído Eu sou da época que nem tinha village direito no Minecraft Nada aqui Será que tem alguma coisa por baixo? Tem, mas da outra vez que eu fui por baixo Travou Então vamos evitar ir por baixo Olha os cavalos Tem cuidado do cavalinho Oh, travou de novo Peraí, peraí É bom nesse momento que trava Pra você saber onde tá faltando isso aí É, falta na ispa embaixo E na esquerda Beleza A gente volta pra cá Volta pro jogo E a gente vai por cima Depois vai por baixo Espero que o jogo pelo menos volta ao normal Aí, voltou Pega esse village aqui Tem mais algum village por aqui? Não Agora a gente vai por baixo Nossa, minha cabeça bugou Meu Deus, minha cabeça bugou Oi, village Morreu Agora a gente tem que dar a volta pra pegar o cara que tá lá na esquerda ali Tem o cara que se manda Ah, não É bom, peraí Bom Falta um village aqui Opa Falta um village aqui Falta mais algum pra cá Rapaz, na teoria não falta ninguém não Só esse village aqui Se faltar algum village, eu vou tá bugado lá pro outro lado Eu bugo do outro lado e depois vejo quem tá faltando E agora? É, voltou Oi, jogo Deu saudade de você, jogo Peguei Peguei É Na teoria Aqui, você pode contar Ou você pode recitar o mapa Tem umas informações ali no chat Na teoria morreu todo mundo Agora na prática Tá Pra isso Na prática Ah, a música vai voltar Voltar a música É O cara prevê que eu dar a música volta Quem se obre aqui? Opa, é o obre que tá aqui, ó Tem um obre Opa, tem um obre Era aqui que tem um obre? Não sei Tem alguém aqui também? Não tem ninguém aqui Achei o último, cara Oi, village Ele era o último? Ah Tem... Não Mas tem mais caras vivos ainda Apareceu ali Tem mais caras vivos Não sei aonde Mas tem caras vivos Vamos procurar eles Deve ser algum cavalo Ou uma borboleta Que tá faltando Deixa eu dar um subida aqui Opa, travou Boa, boa Esse lado aqui ninguém Ah, não O jogo não vai querer voltar, velho Eu vou estar vestindo Aquela caixa d'água Aquela caixa d'água Tá me intrigando Vai que alguém tem lá Tomando banho Faltou água em casa Vai por cima da caixa d'água Se bem que faltou água Faltou água E tem caixa d'água E tem água na caixa d'água Então quer dizer que não faltou água Meu Deus, bugou de novo Esse mapa tá me zoando Você pode continuar jogando De onde você mora Beleza Não tem Acho que na caixa d'água mesmo Na caixa d'água Errei Você tá me zoando Eu vou pegar essa caixa d'água Meu sonho é essa caixa d'água Objetivo, objetivo Eu vou chorar Agora vai Nossa senhora Se tinha alguém naquela caixa d'água Ele caiu Essa pessoa caiu Pode ter certeza Eu tenho que dar um pulo Que é um pulo transversal Que pegue na gravidade da terra Na atmosfera Na gravidade não Na atmosfera da terra E destruir aquele cara Porque ali Tá impossível Acho que tem alguém pra cá Opa Ninguém tem lava aqui Só Já passei por aqui É só olhar pra terra Não tá a terra meio machucada É por onde já passei Oi cobra Tem uns seres vivos aqui Vai que tem alguém vivo Deve ter alguém vivo Escondido O mapa fala que tem mais inimigos vivos Tipo centro da cidade É Normalmente centro da cidade É deve ser Beleza Matamos Aqui até aqui Embaixo não vai ter muita coisa Como em cima né Porque o centro da cidade Deve ficar em cima pra caramba Opa Ah tem um metrô Um metrô vazio Tô vendo aqui É Eu vou subir É melhor a gente subir Mas como é que eu subo Se não tem terra suficiente Opa Olá senhor Tudo bem Pronto Aqui ó Achei terra aqui ó Beleza A gente sai dessa terra aqui Vamos subir Opa galera Beleza Ah O cara desceu a escada Não Pera aí Volta Boa A gente vê Peguei Subi agora Oi cara Nossa Tem muita gente aqui Ah Tem prédios aqui Nossa É muito gigante Oi caras Vamos achar que tem Opa Nossa Dá uma volta Ah não O jogo travou Só para vocês terem noção Do tamanho do mapa galera Olha o tamanho desse mapa daqui Bom Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O mapa tá meio que beta ainda Você tem que ficar abrindo E fechando o jogo Pra Mandar esse bloco Ou é eu que fiz alguma coisa errada né Mas então é isso galera Se vocês tenham gostado Vem o seu like aqui embaixo Que é mais pro canal Lembrando que hoje também tem um vlog muito legal Assistam os vlogs São divertidos Então é isso galera Valeu Beijos E até Móis Fui